Vou-me embora pro passado Lá sou amigo do rei Lá tem coisas daqui, ó Roy Rogers, Bug Jones, Rock Lame, Torres Day Vou-me embora pro passado Vou-me embora pro passado porque lá é outro astral Lá tem Carlos Vemaguete, Jeep Willys, Maverick Tem Gordini, tem Buick, tem Candango e tem Rural Lá dançarei twist, uligule, iê, iê, iê Lá é uma brasa, mora, só você vendo pra crer Assistirei rim-tim-tim, ou mesmo gine é um gênio Vestirei calças de naico, faroeste, dura bem Tecidos sanforizados, tercal, percal e balon Verei lances de aná, combinação, calefom Escutarei ao de lá, dominique, nick, nick Me fartarei de grapete na farra dos piqueniques Vou-me embora pro passado No passado tem Jerônimo, aquele herói do sertão Tem Coronelo do Gero com Autrope em discussão Tem passeios de lampreta, de fespa, de berlineta Marinete e lotação Quando toca pata-pata, cantam a versão musical Tacapuga na cueca e dançam a música sapeca Vou papar um mal-mal Tem a turma pra fretex, cantando banho de lua Tem bundeira, piniqueira, dando sopa pela rua Vou-me embora pro passado, vou-me embora pro passado Que o passado é bom demais Lá tem meninas quebrando ao cruzar com o rapaz Elas cheiram a pó de arroz, da cachemira e buquê Cotinho ou Royal Briar Colocam rugi e laque Inglis lavanda Tickinson ou Helena Rubstein Saem de saia plissada ou de vestido tubinho Com jeitinho encabulado, flertando bem de fininho E lá no cinema Rex Se vê broto a namorar De mão dada com o guri Com vestido de organdim Com golas de taquetá Os homens lá do passado Só andam tudo timindo De linho diagonal Camisas lunfor, atal Sapato Clark de cromo Ou passodobla, esportivo Ou Fox do bico fino De camisas volta ao mundo Canetas Schaferes no bolso Ou Parque 51 Só cheirando a aqua velva A sabonete Gessi Lifeboy ou Eucalol E junto com o espelhinho Um pente pantera ou flamengo E uma trunfinha no quengo Sutilante como o sol Vou-me embora pro passado Lá tem tudo o que é de bom Os mais velhos ainda usam Sapato branco e marrom E chapéu de aba larga Ramezone ou Curiluxo Ouvindo Pessamemuxo Surfejando a meio tom No passado é outra história Outra civilização Tem alvarenga, ranchinho Tem jararaca e ratinho Aprontando a gozação Tem assustado a vermute Ao som de Valdir Calmó Tem longplay da Mocambo Mas Fozamblito é o bom Tem Albertinho de Ulimonta Tem também Mamãe Dolores Marcelino, pão e vinho Tem Batemasterson Tem Léce Túnel do Tempo Tem Zorro Não se vê tantos horrores Lá no passado tem Corso Lança perfume Rodouro Geladeira que é o Vinator Tem rádio com olho mágico ABC a voz de ouro Se ouve Carlos Galhardo Se ouve Carlos Galhardo em audições musicais Piano ao cair da tarde Cancioneiro de sucesso Tem também Repórter Esso Com notícias atuais Tem pitisqueiro e bufê Junto à mesa de jantar Tem biscuit, tem bibelô Tem louça de toda cor Bule de ágata Ao guitar Se brinca de cabra cega De drama De garrafão Camone boy Balieira De rolimã Na ladeira De rasteira E de piano Lá também tem radiola De madeira E baqueleta Lá se faz caligrafia Pra modelar a escrita Se estuda a taboada De Teobaldo Miranda Ou na cartilha do povo Lendo vovô Viu ovo E a palmatória Quem manda Tem na revista O Cruzeiro A beleza feminina Tem missis Botando banca Com seu maior De elanca O famoso Catalina Tem cigarros E Holanda Continental E a história Tem o conga Sete vidas Tem brilhantina Glostora Escova steque Frisante Relógio eterna Matique Com vinte e quatro rubins Pontual a toda hora Se ouve página sonora Na voz de Ângela Maria Será que eu sou feia? Não é não senhor Então eu sou linda Você é um amor Quando não querem a paquera As mulheres falam Passando Que é pra não enganchar Achou ruim Deu um jeitinho Pise na fulô E amasse E aí Pof Quisila Mas o homem Não cochila Passa o pano Com o olhar Se ela toma Mil e capivarol Arnica Fimatosan Fimatosan Regulador Lá não se vê violência Nem droga Nem droga Nem tanto mal Não se vê tanto barulho Nem asfalto Nem entulho No passado É outro astral Se eu tiver qualquer saudade Escreverei para o presente E quando eu estiver dançado Da jornada do batente Terei uma cama patente Daquela do selo azul Num quarto calmo e seguro Onde lá descansarei Lá sou amigo do rei Lá tem muito mais futuro Vou-me embora Passar